Vamos lá, para fazer o cadastro você vai clicar nesse bonequinho que tem um símbolo de mais Vai colocar o seu nome, aqui vou colocar como teste, tá? Só para a gente fazer o teste Sobrenome, aí você vai criar um e-mail Criar não, colocar o e-mail que você já usa, né? Criar uma senha, sempre criar a senha é fácil, porque fica fácil para você acessar depois o site Só precisa botar quatro dígitos, tá? Aqui nesse seleção de grupo, você vai selecionar qual que é a idade, beleza? E vai dar certo, registrar Olha, aqui está falando que já tem um cadastro com esse nome Aí você vai fazer o quê? Acrescenta um número na frente do nome Não deu outro erro, está falando que é um e-mail que já tem um cadastro com esse e-mail Aí você tem que usar outro e-mail, se aparecer isso, né? Registrar Pronto, agora deu certo Aí você vai utilizar aqui nesses nomes aqui o que você cadastrou Que agora você vai entrar, agora já valendo, que é o longuinho do site Clicou aqui Aí você vai usar, usei o teste Quatro E a senha que foi colocada Conectasse Pronto, o longuinho está feito Beleza? Aí agora vamos acessar o site Você vai clicar no menu Clicou nele Vamos lá em Playbacks Entrou no Playback Aqui tem todas as bandas que a gente tem prontas, tá? Vamos lá Vamos ouvir aqui um Thiago Aquino Vamos ver a pisadinha Você clica no nome Não clica na foto Clica no nome Da banda Vai ficar vermelho Não é que você clicar Aí guarda um pouquinho para carregar Carregou Aí na lateral vai ter o número aqui Você clica em cima do número Aí você vai conseguir ouvir Vamos ver os Playbacks Agora a gente vai para a parte do pagamento, tá? Clicou em comprar Você escolhe o pacote Escolhe a opção Pagamento e Mercado Pago Que essa aqui eu vou liberar na hora no site Vou escolher a função Pix Mas você pode escolher as outras Que tem cartão de crédito Tem pagamento em lotérica Tem várias opções Vou escolher o Pix Que é o mais rápido Bota seu e-mail Conclui Criar Pix Você pode copiar o código E no aplicativo do banco E na função Pix Pagar Copiar e colar Cola o código Continuar Confirmar o pagamento Pronto Aí você retorna para o site Na hora que você voltar Do mercado Para fazer o pagamento Já vai aparecer o saldo De um Playback Que foi o que a gente comprou o pacote, né? Aí vamos lá agora Baixar uma música Para você saber para onde é que vai Vamos lá Vamos supor que você quer baixar Essa primeira música aqui E comprar ela Você pode ouvir aqui Esse é ela mesma Ouviu aí Pode clicar em baixar E já vai descontar do saldo Aí pergunta Se você quer fazer o download Alguns celulares Esqueci varia de celular, né? Então os que fazem o download direto Tem os que perguntam Esse meu aqui pergunta Clicou em fazer download Já baixou Na hora que você voltar Aqui atualizar o site Já vai acabar esse saldo Lá em cima Vou voltar aqui Ah, zerou o saldo Aí você tem que comprar mais No caso, né? Clicou em abrir aqui Já vai direto Para os downloads, ó Já está aí a música, ó Os downloads Sempre vai para o download do celular Você pode caçar onde está o download do seu celular Porque varia de marca, né? E você pode caçar que vai aparecer Nos downloads As músicas que foram compradas e baixadas E aí Amen